Bola de pelos em gato sempre é algo para se preocupar. Só para você ter ideia, cerca de 52% dos médicos veterinários já tiveram que tratar alguma obstrução intestinal causada por bolas de pelo em gato. E 43% foram obrigados a realizar, inclusive, cirurgia reparadora. Fora que para nos deixar ainda mais preocupados, a gente tem que ter em mente que quando acordados, os gatos dedicam aproximadamente 25% a 30% do seu tempo lambendo sua pelagem. E, sendo assim, são propensos ao desenvolvimento de bolas de pelo. E eu digo isso por experiência própria. Nós já operamos vários animais com essa alteração. E por esse motivo, hoje eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre bola de pelos em gato. Fora que muitas das coisas que eu vou falar aqui também se enquadram para os cães. Nesse vídeo você saberá como tratar, que é o mais importante, como prevenir, que é extremamente importante também. O que é de fato essa bola de pelo em gato, bola de pelo em cão. As causas, né? O que causa isso. E o famoso sinal clínico, que são os sintomas. Pet amiga e pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E você já sabe, né, pet amiga, aquele recadinho. Se esse vídeo te agregasse, se o vídeo for bom, você deixe seu like para dar aquela força para a gente. E distribuir mais esse vídeo, ajudar mais pessoas e mais animais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, clica no sininho, clica no botãozinho vermelho, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito e aciona o sininho para o YouTube sempre te notificar dos próximos vídeos. E tudo começa com a Sofia. Sofia era uma pessoa que sofria muito com ansiedade. Sofria tanto com essa alteração, que em muitos momentos ela até arrancava os cabelos para aliviar a sensação de ansiedade. Mas para amenizar esse problema, os pais da Sofia compraram um mingau para ela. E após a chegada desse novo membro de quatro patas, que era o mingau, a família da Sofia, boa parte da ansiedade dela se foi. E ela se transformou em outra mulher, uma mulher muito confiante e que vivia o presente e não o futuro. Já que quando a pessoa está ansiosa, ela vive mais o futuro que o presente. Mas apesar do mingau ter transformado a vida da Sofia, a ansiedade dela voltou de novo. E ela teve uma das piores crises já vividas na vida dela. E ela arrancou vários cabelos, muito mais do que antes, para aliviar essa sensação de ansiedade. Era um mingau que, inclusive, comia o cabelo do chão que a Sofia arrancava. E pouco tempo depois que a Sofia recuperou desse quadro de ansiedade, ela notou que o mingau estava estranho, porque ele começou a apresentar quadro de vômito, de diarreia e também parou de comer. E o mingau nunca havia adoecido, por isso que a Sofia achou o mais estranho ainda. E como ela ficou com essa sensação recíproca, já que graças ao mingau, muita parte da ansiedade dela foi resolvida, ela não pensou duas vezes e levou o mingau para o veterinário para descobrir o que estava acontecendo com ele. Aí o veterinário pediu um exame que se chama ultrassom abdominal. E no ultrassom detectou um corpo estranho. Imediatamente após a detecção, foi feito exame de sangue, nos exames de sangue deram tudo ok, no exame do coração também deu legal. O mingau foi parar na mesa cirúrgica para fazer um procedimento chamado endoscopia, para retirar esse corpo estranho. Mas infelizmente aí não teve o sucesso que se esperava. E consequentemente ele foi parar na mesa cirúrgica de novo para uma cirurgia de estômago. E após a cirurgia foi detectado que o mingau apresentava bolas de pelo por ter comido o cabelo da Sofia. Aquele cabelo mesmo que ela arrancava para aliviar a ansiedade. Olha só, uma simples bola de pelo resultou em uma cirurgia. E eu contei essa historinha para você, pet amigo, para você entender o que uma bola de pelo em gato ou bola de pelo em cão pode causar com o animal. Olha só, muita gente não dá nada, mas no caso do mingau, que é uma história verídica, que aconteceu com a gente lá na clínica, ele foi parar na mesa cirúrgica duas vezes. Uma para endoscopia que não teve sucesso e a outra para cirurgia. Daí foi bem sucedido e hoje o mingau está bem. Mas esse é um sinal de alerta em relação a bola de pelo. Por isso que é muito importante você saber tudo sobre bola de pelos. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais gente. Vamos ajudar mais pessoas e mais animais para elas conhecerem essa história. e também entender o que é, como tratar, prevenir e os sinais que o pet apresenta quando tem bola de pelo. Então vamos lá, mas afinal, o que é essa bendita bola de pelo? Bola de pelo, pet amigo, também são conhecidas como tricobesoares. E são massas compactas de pelo ou fibras que se acumulam no trato gastrointestinal, geralmente no estômago, como foi o caso do mingau, ou então no intestino. E a doença de bola de pelo é uma condição médica muito comum no consultório, que ocorre quando eles ingerem seus próprios pelos durante a rotina de higiene, por exemplo, o que acontece no gato, que é aquela fase de lambedura, ou então o que aconteceu com o mingau. Ele ingeriu o cabelo da Sofia, o que resultou também em bola de pelo. E você lembra que eu falei que os gatos passam de 25% a 30% do seu tempo fazendo higiene? E isso predispõe muito a bola de pelo? Isso acontece porque os gatos possuem papilas córneas na língua, que são voltadas para trás, as quais ajudam a remover os pelos mortos do corpo durante essa lambedura. Mas só que esses pelos, eles podem ser ingeridos, o que acontece demais, e acumula no estômago, formando as bolas de pelos em gatos, ou então os tricobesoares. E qual que a causa disso? Por que que acontece tanta bola de pelo em gato? E as causas podem ser diversas, eu pet amigo, como estresse, ausência de enriquecimento ambiental, e até aquela auto-higienização excessiva. E tudo isso, junto ou separado, predispõe a formação de bola de pelos em gato. Então vamos conversar sobre a primeira causa, que é o estresse e a ausência de enriquecimento ambiental. E eu queria saber de você, comenta aqui embaixo, quanto tempo o seu gato passa limpando o pelo? Comenta aqui, vamos ajudar os outros pets amigos, para a gente saber se um gato lambe mais com o outro, qual que é o tempo médio, vamos ajudar um ao outro, comenta aqui embaixo. Então vamos para a primeira causa, destrinchar ela para a gente entender melhor, e sabendo a causa a gente consegue traçar prevenção e até tratamento. E a primeira que a gente falou foi o estresse e a ausência de enriquecimento ambiental. E muito pet amigo que tem gato, sabe que os felinos são de fato animais com diversas particularidades, e não devem nunca serem confundidos com cães pequenos. As particularidades vão desde as atitudes sociais, comportamentais peculiares, até a ocorrência de sensibilidade e reações a vários medicamentos específicos, por exemplo. Por isso que a gente entender todas essas particularidades dos gatos, dos hábitos naturais dos gatos, e os efeitos dessa domesticação que nós fizemos neles, são fundamentais quando a gente fala de bolas de pelos em gatos. Só para você ter ideia pessoal, estudos recentes mostraram que a domesticação dos felinos começou no crescente fértil. Cerca de 10 mil anos atrás, quando a agricultura estava começando. Contudo, o etograma do gato permanece o mesmo. E o etograma é como se fosse uma lista de comportamentos usados pela etologia, que é a disciplina que estudou o comportamento animal, para descrever tendências ambientais em determinadas espécies. E os felinos domésticos precisam se sentir seguros em seu ambiente. Ou seja, o comportamento do felino selvagem é praticamente o mesmo, mesmo com a domesticação dos gatos, que aconteceu cerca de 10 mil anos atrás com a agricultura. E por todos esses motivos do comportamento seu mesmo, e também dos gatos precisarem de se sentir seguros no ambiente, Você que tem gato, portanto, tem que permitir que eles exteriorizem seu etograma normal. E tudo isso vai evitar estresse. Então o seu gato tem que comer, dormir, brincar, bem como garantir que ele tenha a oportunidade de se esconder ou de ficar em posição de recuo ou até em retirada em caso de estresse. E muitos gatos, eles têm um estilo de vida que não permite realizar todas as suas necessidades de comportamento. Essa deficiência pode criar um ambiente estressante e resultar em alteração no comportamento natural do animal. Desse modo, resulta em estresse e, consequentemente, bolas de pelo. E dentro dos comportamentos naturais do felino está a auto-higienização. Esse é um hábito comum nessa espécie. E quando é em excesso, pode ocasionar diversas alterações gastrointestinais que nós vamos ver adiante. Então, agora que vocês viram o estresse, como evitar, já que você tem que fazer com que seu gato viva a vida dele normalmente, e também tem que enriquecer o ambiente, nós vamos começar sobre a segunda causa de bolas de pelo em gato, que é a auto-higienização. E a auto-higienização é muito boa para o gato. Ela tem muitas vantagens, mas eu vou destacar algumas coisas aqui para vocês. A remoção de pelos mortos e também sujidades diminui muito a temperatura corporal interna do gato. Reduz também parasitas. E durante a auto-higienização, os gatos, inevitavelmente, acabam ingerindo os pelos em função de centenas de papilas extensas na lima, que atuam como se fossem umas escovas. E essas estruturas da língua formam uma penugem sobre a língua áspera dos gatos, atuando como uma espécie de escova, de modo a remover os pelos mortos e todas as partículas presas na pelagem. E durante o dia, um gato pode ingerir espontaneamente dois terços dos pelos perdidos, ou seja, liberados por ele, durante essa higienização que eu estou falando. E como eles ingerem, esses pelos devem ser eliminados. E eles fazem isso preferencialmente através das fezes. Mas tem gato também que eliminam através de vômito. Quando não eliminam, aí causa o problema. E é bom a gente sempre frisar para você que esse é um hábito normal em felinos. Contudo, o estresse provocado, por exemplo, por um ambiente restrito e pouco enriquecido, como a gente falou anteriormente, pode levar ao excesso de tempo em que o animal passa se auto-higienizando. E como consequência desse aumento de tempo, há um aumento representativo da ingestão de bola de pelos e propensão à formação dos tricobês oares. Já que a gente falou que dois terços dos pelos que o gato elimina, ele acaba ingerindo. Então, se aumentar a frequência de automutilação por estresse, acaba que ele ingere mais e mais bola de pelo. Quando é em excesso, causa problema. E hoje, a maioria dos gatos tem problemas, sim, de bolas de pelo. Porque a maioria deles são todos estressados. E pelos motivos que eu falei anteriormente. É, para te abrigar, agora você está sabendo tudo. Você sabe o que é essa tal bola de pelo, as causas. Então, vamos falar dos sintomas, que são os sinais clínicos. E mais para frente, nós vamos falar do mais importante, que é o tratamento e a prevenção. E a gente deve se preocupar quando essas bolas de pelos não forem eliminadas pelo vômito ou então pelas fezes, igual eu falei anteriormente. Em alguns casos, a formação de bolas de pelos podem causar complicações. E algumas delas a gente até já falou naquela historinha do mingau. E os sinais clínicos ou sintomas seriam anorexia. Então, o gato reduz muito o apetite ou até para de comer. E consequência disso, ele perde peso. Então, é outro sinal. Ele pode apresentar vômito, constipação, que é dificuldade para defecar. Obstrução intestinal, nos casos mais graves. E tudo isso pode levar o seu gato a óbito. Então, todos esses são os sinais que o gato apresenta quando a bola de pelo está ali, instalada no corpo dele. Agora que você sabe os sinais, vamos falar de prevenção e tratamento, que é o tópico mais importante do vídeo. E a primeira, então vamos começar pela prevenção. Uma das prevenções mais importantes que você pode fazer em casa é a escovação. E para você prevenir a doença de bola de pelo em gato, é importante escovar seu gatinho regularmente para remover os pelos soltos. Por isso que o hábito de escovação semanal, até mesmo diária, é uma boa maneira de verificar a condição da pele e do pelo. E se não existem feridas, parasitas, bem como remover muitos pelos mortos que poderiam ser ingeridos pelo seu gato. Fora que isso é importante para todo e qualquer gato, mas um gato com pelagem longa e semilonga, a escovação é imprescindível, ela se torna obrigatória. E para você fazer isso, o seu gato tem que ser treinado desde filhotinho. Então, esse filhote deverá ser habituado à escovação desde os primeiros meses da vida, a fim de facilitar esse procedimento enquanto ele vai crescendo e envelhecendo. Então, tem que acostumar seu gato com isso desde neném. A segunda prevenção, e essa aqui é um dos pilares mais importantes, é a nutrição. Então, todo alimento que você dá para o seu gato, ele precisa ser composto por um teor adequado de fibras, balanceadas entre fermentáveis e não fermentáveis. E tudo isso com o objetivo de melhorar a motilidade e o esvaziamento gástrico do seu gato. Então, existem rações formuladas, com fórmula pronta, que atuam contra bolas de pelo. E existe também a outra modalidade, que é o que eu gosto mais, é mais saudável para o gato, que é a alimentação natural. E o lado bom da alimentação natural, que não é ultraprocessado como a ração, e ela também nós podemos escolher a fibra que nós queremos trabalhar. Por exemplo, eu posso colocar beterraba, repolho e cenoura como fonte de fibra. Já a ração não tem como, é aquela formulação e pronto, acabou. Então, por isso que, a meu ver, a alimentação natural é muito melhor que a ração. É um dos pilares fundamentais para a gente não desenvolver ou reduzir muito o desenvolvimento de bola de pelo em gato. E você mesmo pode fazer uma dieta completa, balanceada, super benéfica para o seu gato. E eu vou deixar um link aqui embaixo para você fazer essa dieta. Você mesmo em casa, sem dificuldade, e o melhor, com o meu auxílio. E você também vai ter direito a um grupo no WhatsApp e também no Telegram, na qual eu farei parte. E nós vamos tirando todas as dúvidas e conversando sobre essas dietas dos gatos. Sobre a alimentação do gato. Então, toda dúvida a gente coloca ali para um ajudar o outro. Isso é o primeiro benefício desse curso. E isso é o segundo benefício desse curso. O primeiro é você mesmo montar a dieta, dar uma dieta sensacional para o seu gato, ele vai adoecer menos. Você vai economizar dinheiro com o veterinário. E vai montar você mesmo a dieta completa, balanceada, natural, com os ingredientes que você decide, que é melhor para o seu pet comer o auxílio. O segundo benefício é que você tem direito a uma comunidade, na qual eu farei parte, no Telegram e também no WhatsApp, que é um grupo fechado só para pessoas que adquirem esse curso. E o terceiro benefício é que você pode ganhar dinheiro, fazer renda extra, ou essa se tornar a sua renda principal quando você bola a dieta e vende para outras pessoas que têm pets. Olha que maravilha! Você vai nutrir os animais, vai nutrir o seu próprio pet e ainda ganhar dinheiro. O link para você ter tudo isso está aqui na descrição. Então, voltando aqui para a parte de nutrição, que é o pilar mais importante, que é um pilar fundamental, se não é o mais importante para a gente prevenir as bolas de pelo em gatos. E as fibras da dieta são muito importantes. Elas colaboram com a eliminação fecal dos pelos e assim limitam naturalmente a formação dessas bolas de pelos em gatos. E você, que é pet amigo de gato, com pelagem longa ou semilonga, principalmente, deve optar por alimentos completos e balanceados com o benefício para ajudar na prevenção de formação de bolas de pelo em gato. Então, isso tem que acontecer. Eu até falei de alimentação natural, que é muito melhor, vale a pena dar para o seu gato e você pode ganhar dinheiro também vendendo para outras pessoas se tem gatos, o link aqui está na descrição, para você obter todos esses benefícios do curso. Mas existem também as rações, como eu até já falei, e as rações são aqueles alimentos hairball care, ou então, escrito bola de pelo na embalagem. E essas rações são formuladas para auxiliar na eliminação dos pelos ingeridos pelos gatos. Mas é claro que dieta natural é incomparavelmente melhor. E se você dá dieta natural, por exemplo, ou então a ração, a quantidade de pelos eliminados naturalmente nas fezes, ela passa a ser duplicada. E isso auxilia na menor formação de bolas de pelo em gato. Então, a primeira prevenção, escovação do pelo. A segunda, nutrição de qualidade. Principalmente, a alimentação natural. E a terceira prevenção que eu separei para vocês, daqui a pouco eu vou falar do tratamento, é você fornecer brinquedos para o seu pet, enriquecimento ambiental. Então, fornecer brinquedos e atividades para reduzir o estresse e a ansiedade, além de evitar que os gatos lambam superfícies que podem conter pelos, como carpetes e móveis, vai reduzir também o fato dele aumentar a frequência de auto-higienização. Isso causa, isso predispõe e muito a formação de bolas de pelo em gatos. E você tem que deixar seu gato ser um gato, já que, como eu falei, os gatos, mesmo com a domesticação, que começou no início da agricultura há 10 mil anos atrás, eles ainda continuam com hábitos e rotinas de gato selvagem. Então, ele tem ainda, então você tem que deixar ele exercer esses hábitos. Não tira isso deles que vai estressar e vai predispor a bolas de pelo. E agora eu vou passar para vocês o tratamento. O tratamento, pet amigo, depende muito dos sinais que o seu pet está apresentando. Então, por exemplo, um animal que não come, está vomitando, está com diarreia por causa de bola de pelo, muitas vezes esse animal tem que ser internado. A gente tem que estabilizar ele, tem que dar soro, remédio contra vômito, tem que dar vitamina, fazer exames de sangue, fazer exames de imagem, como o ultrassom que a gente contou na historinha do mingau. E em alguns casos a gente tem até que entrar com antibiótico. Existem também suplementos que você pode dar, que são suplementos ricos em fibras, que vai ajudar também seu gato a não desenvolver bolas de pelo. Você pode dar para auxiliar no tratamento. Mas o tratamento mais eficaz quando a bola de pelo ou o tricobesuares se instala, realmente é a endoscopia para tentar retirar essa bola de pelo. Caso a gente não consiga, através da endoscopia, aí tem que fazer remoção cirúrgica. Por isso que eu falei que bola de pelo em gatos é muito grave, merece sim atenção. Muita gente não dá nada para ele. Encerramos então o vídeo de bola de pelo e eu vou deixar um outro vídeo aqui para você aprender a fazer soro caseiro para gatos na sua casa. Então acesse esse vídeo, você vai gostar e vai te ajudar principalmente se o seu gato não está alimentando e nem bebendo água direito. Então eu te espero nesse vídeo aqui. Soro caseiro em gatos. Forte abraço para todo mundo aí. Um beijão do seu veterinário amigo. Obrigado.